Olá, eu sou a Alana, sou médica ginecologista e vim mostrar para vocês como funciona o AMIL, a aspiração manual intrauterina. Esse é um procedimento que, segundo a Organização Mundial da Saúde, deve substituir a curetagem uterina, por apresentar menos riscos de complicação, por poder ser realizado ambulatorialmente com o uso de anestésicos locais e também por ser um procedimento de rápida realização, dura de 5 a 10 minutos para realizá-lo. Bom, então eu vou mostrar para vocês como funciona o AMIL. O kit AMIL consiste de uma seringa como essa, de cânulas que têm diferentes diâmetros, elas são fenestradas, como vocês podem ver aqui, e esses furinhos, essas fenestras, é por onde vai passar o material aspirado. Eu vou utilizar uma bolsa térmica que vai fazer o modelo do nosso útero. O AMIL é um procedimento que pode ser realizado ambulatorialmente. Nessa circunstância, é possível se utilizar como anestésico local a xilocaína, a 2%, se usa 10 ml, utilizando um quarto desse conteúdo em cada um dos pontos a serem anestesiados. Às 3, às 5, às 7 e às 9 horas no colo uterino. Em geral, esse procedimento é realizado dentro de um centro cirúrgico com a paciente sob sedação, mas é importante que a gente saiba que ele também pode ser realizado ambulatorialmente. Então, como funciona? Esse instrumento, ele vai ser utilizado para sugar o conteúdo, e ele funciona com vácuo. Vejam que quando eu faço, quando eu coloco esses dois botões apertados para frente, eu consigo gerar, olha, fica duro, né, esse embo, eu consigo gerar um vácuo. Então, a gente faz isso. A cânula que eu vou escolher, ela depende da idade gestacional do abortamento que vai ser realizado. Então, eu tô escolhendo uma cânula número 6, né, elas vão de 4 a 12, e cada cânula corresponde à idade gestacional. Essa cânula vai ser introduzida com cuidado através do colo uterino, que já foi previamente preparado com o misoprostol, como a gente viu nas aulas, na dose de 400 microgramas. Aqui já foi feito também a esterometria, então a gente sabe até onde vai o nosso fundo uterino, a gente para a cânula, ela fica lá paradinha, e a gente vai usar essa nossa seringa para acoplar na cânula. A gente vai soltar o vácuo, e aquele conteúdo vai começar a ser aspirado aqui para dentro da cânula. Ela é utilizada fazendo movimentos de vai e vem circulares. Quando a gente percebe que o êmbolo já encheu, a gente pode precisar esvaziar, então a gente coloca de novo o vácuo, desacopla, e a gente vai colocar esse conteúdo dentro de uma cuba, vai gerar o vácuo novamente, vai puxar o êmbolo e vai repetir o procedimento. Quantas vezes forem necessárias? Bom, eu espero ter contribuído para o conhecimento desse procedimento, que é tão importante na garantia de um atendimento de qualidade para as pessoas que abortam.